Olá, eu sou a Joana, tenho 21 anos, tudo começou em 2016, não, em 2014. Era um dia normal na minha vida, fui para a escola com uma grande dor de cabeça. Depois, a partir daí foi o que tudo começou, sei que nesse dia desmaiei na escola e que depois chamaram a minha mãe. Eu estava à via de Bragança numa consulta com a Joana, pela com a Mirandela, com a Sandrinho e quando recebi um problema da escola, a dizer que a Joana tinha desmaiado, que estava com muitos arrepios e eu, como estava a caminho, disse que ia enviar sempre ao hospital, entretanto iria ter ao hospital para lhe dar assistência. Ela ficou na escola, quando cheguei à escola me disseram que ela tinha desmaiado, que estava com muitas dores de cabeça, depois estava toda arrepiada, entretanto sentir-se melhor, eu já não quis ir ao médico, eu vou aqui para casa, ela ficou na escola e a situação foi-se repetindo, repetindo com alguma propensão dos desmaios, acordava com muitos tremores, eu comecei a levar lá o médico, as crises começaram a ser 3, 4 vezes por dia com períodos de 3 horas e mais, eu e ao hospital, eu e ao hospital não andavam nem embora com comprimido, com paracetamol para dor de cabeça e nada mais. Isto repetiu-se dia após dia, um dia qualquer eu cheguei ao hospital, ela teve essa crise, tive lá o tempo que toda a gente sabe que se espera horas após horas para ser atendida, a miúda vai para dentro sozinha e dá logo para a menina sem a minha presença, metem-lhe uma receita na mão e mandam-lhe embora. Eu cheguei a casa e ela repetiu esse episódio. No dia seguinte, eu estava a trabalhar, a minha filha mais velha deveria ir à Vila Real, quando o pequeno estava a ter Vila Real, percebeu-nos o problema que ela estava com uma nova crise, a miúda em vez de ter Vila Real passou pela escola, levou-a para o hospital e passou-se a ver na cena. Depois diziam que era uma crise de ansiedade e essa situação toda. Um dia qualquer eu peguei nela, íamos à missa, chegámos à igreja, à entrada da igreja, antes de entrar o portão do quadro, ela sentiu-se mal, já não fomos para a missa, peguei nela para o hospital. Cheguei ao hospital, era sempre a mesma história, repetia-se sempre as mesmas coisas, até que uma das vezes, essa vez foi da escola e eles enviaram-me da escola e fui-te ao hospital e disse que não saía de lá sem nos romper a situação, sem fizerem o exame ou qualquer coisa do género que descrevesse a situação. E ela, uma das enfermeiras disse, minha senhora, vocês aqui só se vão prejudicar a sua filha, acalme-se, acalme-se, acalme-se não, vocês têm que me dar uma resposta, não é? Meterem uma receita na mão da miúda e mandar ela para casa sem me dizer não. No fundo, se calhar ninguém tinha culpa da situação, não é? Até que consegui, através de outras pessoas, contactar um neurologista, fizeram um eletroalograma e não sei o quê. Entretanto, eu estava na Ruralto para fazer um exame, um dia qualquer, onde estava uma colega de trabalho. E, nesse momento, ela disse, pá, mas antes... As pessoas diziam isto, não é normal, tu tens de ver outra vida. E eu segui as indicações das pessoas. E, nesse mesmo dia, estava lá a senhora, quando estava à espera do exame, e ela disse, olha, isto é assim, assim. Há um senhor patro, lá em Lamego, onde há uns grupos de oração, onde tu podes dirigir com ela. E, depois desses, as indicações que te dão, e por aí adiante. E, pelo menos, também não pode-se pedir. O qual eu procurei logo, como foi possível. E que também me ajudou muito. Fui a buscar com o senhor patro, claro. Tem muitos problemas e não tem tempo para toda a gente. Porque antes, no mesmo dia, ele disse que não era possível atender. porque havia muita gente e não sei o quê. Mas, com a ajuda dos prechecos... Sim, os professores, não é? A mesa também estava aí, porque nunca... não nos deixou. Aliás, daqui saímos para o hospital, para o senhor patro nos atender. Fomos para o hospital. Estivemos lá até às tantas da manhã. Era o dia do aniversário da senhora. Nunca me esqueceu. Estivemos lá. O tempo foi necessário até nos atender. E daí desencadeou. Depois, marcaram uns exames. Porque diziam que eram muitas coisas. Era ansiedade. Era epilepsia. E era... não sei o quê. Fomos para o clima. Devemos lá uma semana para fazer... Isso é muito limpa. E viemos lá. Viemos lá num dia. Saímos lá de manhã. E tínhamos aqui um encontro com o senhor padre. Para seguir, foi tudo assim a correr. É verdade que neste correr todo, não sei de onde nasceu, como nasceu, Deus sabe a crá-lo. Com a ajuda do Sr. Padre, com o apoio de todos vocês. É verdade que a gente tem sempre salido a oração e foi a praticar aí. Com a ajuda do Sr. Padre, de vocês todos, de todas as mulheres que sempre nos apoiaram. Porque infelizmente, por exemplo, na minha freguesia nós não tivemos apoio do Padre da nossa freguesia. Há quatro anos, vai fazer quatro anos no Natal, que o meu marido não voltou a ir a uma missa na freguesia. A ajuda também não. Porque na hora da comunhão, ela sentiu-se mal e eu não a tirei da igreja, como tinha a informação do Sr. Padre. E agora disse sempre que fosse possível, eu não a tirei da igreja. Ela sentiu-se mal, deixa lá estar. E no momento da comunhão, o Sr. Padre, com a senhora da comunhão para dar às pessoas, disse-me Eu não sei o que é que você está aqui a fazer com a sua filha. E a mãe daqui para fora. E são estas coisas que por vezes não nos tiram dos caminhos mais corretos, não é? Quero dizer com isto que tenho a razão. Não tento. Como Deus merece. Faço o que possa. Não sei se por trás disto a mão de qualquer pessoa, mas pronto, só quero dizer que devemos jure a oração e seguir o apoio das pessoas que nos querem ajudar. Porque às vezes não é fácil. Há as pessoas que nos querem ajudar, mas há as outras que não sei porquê. Porque as pessoas têm conhecimento que exigem as coisas. Porque é que se na hora, sempre naquele dia, naquela hora, ele achou que não devia lá estar, não sei. Cada pessoa tem a sua opinião e a sua ideia, não sei. Mas nunca mais alguma palavra de apoio a ninguém. Cruzei-me já com ele há 2 dias. Nunca me perguntou. Está melhor, está pior. Precisam de ajuda? Nunca. isso, não sei, não sei. Não sei. Eu quero dizer com isto, que realmente, graças ao seu papelão e a todas as pessoas, a gente conseguiu chegar até aqui. Não foi fácil. É só. Não vi a escuta na casa. Nem, eu estarei agora, nesta amor, que se fossem os meus colegas quando eu irei para a Ronda do Rio. Era de uma partida completamente perdida. Eu tinha pessoas a dizer que era ela que fazia isto voluntariamente. Aliás, o pai acreditou nisso há algum tempo. Ela estava a brincar com ele e de repente ia para o céu. Um dia cheguei a casa de trabalho à meia-noite e disse Eu sei que se passa com a Joana estava a usar o texto na sala e ela fugiu. Mandou o texto para o céu e fugiu. Por isso é que é que está a fazer com ela mais. E eu insistia sempre. Eu cheguei a pegar nele e aprendi a ver sozinha a pegar na oração da libertação. E a tentar levar sozinha com ela. E ele estava sempre presa. Nós pegávamos ali, aproximávamos do carro. Eu tinha um texto pendurado no pai. Ela tinha dias que não conseguia entrar no carro. Ela fugia. Eu queria ver se as pessoas compreendessem melhor isto. Eu sei que não é fácil. Não é fácil para quem não vive as situações. Não é fácil compreender. Ainda lhes pergunto. Mas como é que isto é possível? E porque é que isto é possível? Espero que tenha sido para a conversão de muita gente. Para a libertação da libertação da libertação da libertação da libertação da libertação. E este sofrimento. De qualquer alma que seja, que esteja a precisar. E só peço. a Deus e a todas as pessoas que oiçam que oiçamos Deus talvez isto seja um chamado de atenção para nos aproximar mais da verdade que a gente por vezes vai na retira da vida e esquece de muitas coisas que temos que pensar mais em Deus e rezarmos porque foi isso que nos ajudou realmente Deus quis nos aproximar de nós através desta situação quis nos chamar está mais próximo de Deus só umas perguntinhas para a Joana quanto tempo é que duraram os exorcismos como é que era no início se era muito forte e como é que estás agora os exorcismos começaram em fevereiro de 2015 até hoje eu não me lembro tens que dizer hoje hoje junho de 2018 eu não me lembro de nada dos exorcismos os teus pais não se lembram era preciso segurar não era? eu posso te descrever eu perguntava eu fazia perguntas e ela não só se lembrava depois da hora das duas que tinha os exorcismos foram muito duros tais como as crises que ela tinha durante o exorcismo durante o tempo de 40 minutos não é? mais ou menos sim pronto ela ficava desmaiada desmaiada ficava ausente e tinha os mesmos sintomas que tinha durante as crises que tinha em casa ou seja os tremores ela nunca falou muito havia uma outra questão que às vezes falava em casa qualquer coisa mas não era muito às vezes dizia que ia querer matar outras vezes dizia que ouvia vozes a dizer que que havia ele de matar mas não só tinha aqueles os tremores ficava muito irritada e então não repudiava tudo que era cruzes não 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 era fácil de segurá-la pronto e agora e agora sinto-me bem sim graças a todos os esportes exercícios rezar o terço o rosário todos os dias oração de libertação todos os dias o terço em família é muito importante também foi aí que nós começamos a ter aquela união com Deus e há quanto tempos não tens desmaios nem coisa assim já há bastante tempo que não que não tenho desmaios que bom e no teu dia-a-dia consegues fazer tudo sem problemas vida normal tudo normal boa muito bem e gostas de Jesus claro e Jesus gosta de ti claro muito bem muito bem queres deixar alguma mensagem para as pessoas que vão passar problemas parecidos com os teus ter força e acreditar neles é o essencial porque até aí eu deixo de acreditar em mim como devido toda a gente a minha volta é de desconfiar era até a minha própria família por isso acreditar em sempre em vocês será sempre a melhor solução para vocês estar em rezar rezar muito e confiar em Deus porque se ele nos permitiu que isto aconteceu foi para alguma coisa e eu conheci pessoas incríveis que me ajudaram muito hoje em dia rezo e ajudei-me a acalmar também mesmo durante os dias por isso força rezo e nunca desisto